OAS ISSO... Olá pessoal, eu sou o Warwickander, sejam muito bem vindos ao meu canal E este é mais um episódio de FM 2016, com o nosso Camacha desta vez, é com o Camacha, sim, terceiro clube, onde eu o passo apenas no início da segunda liga. Vamos então começar o campeonato, perigo, vamos jogar já um jogo complicado contra o Farense, o Farense é uma equipa que desceu da segunda liga e temos de ter muito cuidado. Vamos já prosseguir, vamos escolher a equipa, a equipa é esta, o Gonçalves Abeliza, Brito à esquerda, Leonardo Imbéi no centro da defesa, o Marquinhos Mendonça à direita, o Luís Miguel Atrinco como médio recuperador de bolas, o Barreto como médio área a área e o Amar como construtor de jogo avançado. Marquinhos ali na esquerda ofensivamente e o Júnior à direita, Antan a ponta de lança, suplentes, Paulo Mendes, André Pinto, Ricardo Fernandes, Pladeira, Benay, Prestana e Vivaldo. Vamos para o jogo pessoal, há vários jogadores que ainda não estão na melhor das condições, mas isso vão ganhando ao longo da época e vamos lá para este jogo complicado contra o Farense. Eu não espero aqui uma vitória ou um empate, eu espero mesmo uma derrota, portanto, começar a pensar assim é ótimo, fantástico. Nós fomos isto em 2D e bora lá partir para o jogo. Quem é que é o jogador mais perigoso deles? António Caetano, não, isto é o treinador. PONK. Este PONK é um trinco bastante bom pessoal, trinco bastante bom. Gostava eu devia ter na minha equipa, apenas com 21 anos. Então, vou pôr aqui o pior pé, estes dois. Não, vou pôr todos o pior pé. Vá, fora. Então, como é que eu seleciono isto tudo? Não. Ok, vou selecionar tudo. Vamos pedir todos para o pior pé, para lhes fazer pressão e vamos lá então para o jogo. Vamos fazer uma palestra calma, mostrem a toda a gente do que são capazes. E agora entusiasmado, eu tenho aquilo que é preciso, eu tenho. Eu acredito que vocês têm aquilo que é preciso, então mostrem daquilo que são capazes. Vamos já partir para o jogo, dar aqui um encorajar. Não, sem pressão não. Tinha a ser um sem pressão. Mas pronto, vamos lá. Não, não, ui. Eles já começaram a atacar. Claro lá, equipa, concentrem-se. Um pontinho aqui, em faro, já seria muito bom. O Camacho tem um problema, é que semana sim, semana não, tem que fazer uma viagem de avião. Isso pode vir a ser complicado para nós. Vamos aqui pedir para mostrar-lhe alguma gara. Até agora está um jogo equilibrado. Eles têm mais posse de bola. Têm 60% de posse de bola. Mas isso no futebol nem sempre quer dizer alguma coisa. Bora, 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 Barreto. Ui, jogada de perigo já. Jogada de perigo. Barreto podia ter marcado ali. Bem, Júnior, bem, Marquinho, isso foi para ninguém, Zé, isso foi para ninguém. Mas pronto, já vi aqui uma coisa positiva. Já vi aqui uma coisa positiva, pessoal, e eu acredito que esta época, ao contrário das outras, ao contrário da época anterior, onde eu estive em dois clubes e não me correu nada bem, mas também não fiz a pré-epoca com eles, não pude escolher a equipa que eles tinham. Acredito que esta época já vai melhorar. Tivemos ali já um percalço. O Antano lesionou-se. Vai a nossa estrela de 15 aninhos, o Pestana, a jogar. Ui, grande defesa do Gonçalves, graças a Deus. Eu não trouxe o Diop. É Diop, acho que é o nome dele. Bora, bora. Agora é uma jogada perigosa para nós. Vai em Barreto. Grande passo do Barreto. Um exame momento. Uuuuh, Pestana! David Pestana, o CUT de 15 anos, entrou e marcou, pessoal. Fantástico. Muito, muito fixe. Aqui um corte mal feito pelo Xexé e o Pestana ali aproveitar a falha da defesa para pôr a bola lá dentro. Fantástico. Que grande entrada do Pestana, pessoal. O CUT de 15 aninhos. 15 aninhos e este dia a se marcar aqui pelo Camacho. Vamos encorajar a equipa. Muito bom, muito bom. 1 a 0. Aqui em Faro. Ui, eles agora podem empatar. Grande defesa. Boa, 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 boa. Isso, tira, 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 tira. Nervos, nervos. Ah, vamos para o intervalo com uma vitória. Vamos. Bem, Barreto. Não, eles vão empatar. Eles agora estão com tudo. Eles agora estão com tudo. Se o Marquinho tirasse ali a bola. Bem jogado, bem jogado. Vai Barreto. Isso. Que grande passe do Pestana. E aqui assim melhor. Mas estamos a controlar bem agora esta fase do jogo. Ui, contra-ataque. Não faz falta. Não faz falta. Ui, defesa. Tínhamos aqui uma jogada tão boa de perigo. Iremos deitando tudo a perder. Bem, estou satisfeito com como as coisas estão a correr. Vou aguentar mais um bocadinho para entretanto pôr o rival no lugar do Marquinho. Não estou muito fã a medir o Marquinho na direita. Ele deve jogar melhor na direita. Mas ele joga melhor à direita. Enfim. E quero experimentar o Vivaldo. Bom, bom passo para o Júnior. Diz Miguel. Será que vai dar a golo? Não, não vai dar. Me dá. E o Marquinho Mendonça. Eu estou a ver é que os meus laterais estão muito subidos. Ui, 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 ui. Bem, Brito. Bem, Brito. Eu vou pôr aqui aos meus laterais para defenderem. Não quero o automático. Não, porquê que tu estás a alas, é? Não, eu quero a lateral. Entendes? Vou pôr lateral. Defende. I, exatamente. Muito bem. Muito bem. Ui, ah, fora de juros. Estava a ver que ainda era a jogada de perigo preto. Então agora temos que, eu vou pôr aqui para controlar o jogo. Sempre atento aos contra-ataques. Não, convinha aqui sair de Farco uma vitória. Era espetacular. E agora o que eu vou fazer? Tiro o Júnior ao Marquinho. Eu vou tirar, é pá, o Marquinho está a jogar pior. Vou tirar o Marquinho e entra o Vivaldo ali para a esquerda. Pode ser que comece a fazer uma alça. Era giro. Era muito giro. E agora temos a partida controlada. Eles têm mais bola, têm mais comartes. Eles vão fazer o gol agora. Não, bem, Vivaldo, tira, tira. Isso. Isso, vamos concentrar. Vamos concentrar. Uma bola aí recuperada aqui era. Vou pedir, não é criatividade, é concentrar. Vamos pedir para vos concentrarem. E bora lá. E uma substituição agora. No fim, refrescar se calhar aqui o meio campo. Vai entrar o... O Ricardo Fernandes. Sai, é Luís Miguel. A equipa está toda cansada. Não sei se o Ferenci também está. O Ferenci também está, parece. Eles agora vão partir para o gol. Vai, Marquinhos Mendoza. Ui, não, não, não. Penalti. Fogo. Ai, a sério. A sério. Rir tanto, tanto. Rir tanto, tanto. Vai, vai, defende. Não, defende. Opa. Ah, um a um. Bem, pessoal. Se for só um a um, já não é mau. O impacto era ótimo. Por equipa a contra-atacar. Eles ainda vão para o gol. Eles ainda vão fazer o 2-1. E eu irrito-me. Fogo. E aí, a sério. Que raiva. E aí, já começa. Foo. Ah, a derrota acho que é injusto, pessoal. A derrota acho que é injusto. Completamente. Enfim, não há mais nada a dizer. É a minha sorte aqui neste save do FMS. Ai. Não estou para o fato de todos votar. Não tivemos sorte no jogo. É verdade que não tivemos. O penalti ali também estragou um bocadinho a cena, pessoal. Enfim, vamos agora partir para o segundo jogo. Contra o Mirandela. Este eu espero ganhar em casa. Temos 3 jogos consecutivos. Aliás, 4 jogos consecutivos em casa. Espero ganhar este jogo contra o Mirandela. 3 meses lesionado um ano também. É perdo. Não te preocupes com a lesão. É normal. Então vamos lá para o jogo contra o Mirandela. Eu vou... Não sei o que é que eu vou fazer. Bem, eu vou avançar até o jogo e já volto. Até já. Bem, pessoal. Estamos aqui de volta. Está aqui a notícia da venda de bilhetes de época. 74 vendidos este ano. Ao contrário dos 75 do ano anterior. Já aqui propostas pelo nosso menino David Pestana. O nosso jovem de 15 aninhos. O tom dela estava a dar mil euros por este puto. São, mas é malucos. Há aqui vários clubes interessados. Gil Vicente, o Brarense, o Penafiel. O União da Mazeira. Vários, vários clubes. E ele tem que mantê-lo aqui o máximo tempo possível. Ele tem contrato até 2020, mas quer melhorar isto. Já agora o relatório, o que é que diz? É muito bom para o campeonato de Portugal. Em relação ao potencial. Não me diz nada em relação ao potencial. Mas o potencial deve ser bom. Vamos então partir já para o jogo contra o Mirandela. Nós tivemos aqui mais uma lesão. Foi o Ricardo Fernandes. É pena. O nosso trinco suplente vai estar lesionado em 5 a 6 semanas. É muito tempo. É muito tempo. Então vamos já para o jogo contra o Mirandela. Bora lá. A equipa vai exatamente a mesma. Entrou o Vivaldo e o Pestana articulado. E ia pôr o Dioppo. Mas não. O Pestana precisa de jogo. Precisa de evoluir. E ele já tem muito bons atributos. Jogador mais perigoso. Perigoso, ou jogador chave. Pedro Fernandes, guarda-redes do Mirandela. E o Mirandela também teve uma derrota no último jogo. Então vamos tentar já ganhar uns pontinhos aqui ao Mirandela. Vamos lá. Mostrem-me aqui o que conseguem fazer. Eu sei que vocês conseguem dar-me aqui uma vitória. Vamos encorajar aqui a equipa já logo de início. Para que eles ficarem com os índices anímicos mais altos. Espero bem que aquela derrota contra o Ferenc não lhes tenha feito um ósseo pessoal. E como eu vos disse, uma vitória aqui contra o Mirandela é importante para começarmos já a destacarmos aqui na tabela. Vou tirar a equipa para avançar. Nós temos que avançar. O Mirandela está com a posse de bola agora e querem ver que eles vão para o golo. Vai, Barreto, bem recuperado. Bem recuperado pelo Barreto. Agora a bola já no Bestana. O Bestana abre para o Amar. Marquinhos, gol! Yeah! Falar nisso, coloquei o Marquinhos do lado direito a extremo. Tirei o Junior. O Junior está no banco. E agora esta foi uma grande jogada contra-ataque. Foi apanhou-os completamente experimentos. Vamos ver a petição. Um grande passo do Barreto ali para o Bestana. E o Bestana a descobrir o Amar. Foi o Amar. Foi o Amar. O Amar o deu para o Marquinhos. E o Marquinhos, puma, de primeira lá para dentro. É, gando a golo. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas pessoal, lembrem-se que neste segmento já não é o primeiro jogo que eu começo a ganhar. E depois, na capa, pude perder. Isso é bastante frustrante. Não sei. As minhas equipas tendem a desconcentrar-se ao longo do jogo. Mas pronto. Até agora eu tenho visto que a equipa está bem coesa. Está bastante concentrada. Já controlo o Farense. Apesar de que o Farense tenha tido mais oportunidades de golo. Que teve. Mas é normal. O Farense veio da segunda liga. Grande abertura do Bestana. Que grande abertura do Bestana. Vivaldo, ui, olá pessoal, olá. Isto está a correr bem. Está a correr bem. É só a equipa começar a meter mais bolas lá dentro. E o mural começa a subir. Eu penso que sim. Agora o Bestana tem a bola. Meteu no Marquinho Mendonça. Marquinho. Barreto. Meteu novamente no Marquinho. Vais cruzar? Não. Marquinho Mendonça. Marquinho. Bestana. Gol. E este puto vai valer milhões, pessoal. Milhões. Uma boa jogada. Parecia-me que o Marquinho estava ali fora do jogo. Mas Bestana de cabeça. Que fantástico, pessoal. Que fantástico. 2 a 0 antes do intervalo. É muito bom. É muito bom. Ai, que maravilha. Que maravilha de jogo que está a ser, pessoal. Estou contente com a exibição. Continuem assim. O Vivaldo ainda não está na melhor das condições. Mas eu vou deixá-lo só mais um bocadinho. É para ele ir ganhando ritmo, pessoal. E agora esta vitória 2 a 0 contra o Mirandela está-me a, não é a surpreender, mas está-me a agradar bastante. Grande passo do Amar para o Marquinho grande a bater. E aí o Marquinho já ia cruzar. Mas não deu em nada. Marquinho é nossa. Bestana. Vivaldo, um gol! Vivaldo! Ainda bem que eu me deixei mais um bocadinho. 3 a 0, pessoal. 3 a 0. Ui, há tanto tempo aqui neste serve do FM que eu não tinha um jogo tão gostoso de assistir. Vivaldo, grande gol. Uma assistência do Bestana. Exatamente, uma assistência do Bestana. O Bestana está a jogar muito. Está a jogar muito. E ele também quer tirá-lo, que é para o próximo jogo. O próximo jogo é já daqui a dois dias, contra o Vivaldo. Quer tirá-lo, que é para não estar a gastar muito. Então, vai entrar aqui o Benay, para o lugar do Vivaldo. E o Mabai Diop para o lugar do Bestana. O Amar, se calhar também poderia tirar, porque ele está bastante cansado. Ui, contra-ataque do Mirandela agora. É, contra-ataque do Mirandela. Não se desconcentra em equipe. Ah, fora do jogo do Luizinho. Boa, boa, boa. Eu mais 10 minutos e vou tirar o Amar. Ou o Leonardo. Eu vou tirar o Amar, porque é um jogador mais importante. Ou o Leonardo. Ah, agora está aqui uma grande dúvida na minha cabeça. Bem, vai sair o Amar. Entra o Daniel Ladara. A equipa também, também já temos a vitória no bolso. Uma assistência de 276 pessoas. Nós temos um estádio com 4 mil lugares de capacidade. Portanto, está muito vazio. Está muito vazio. Mas isto, pode ser que o tempo, eu gostava de permanecer aqui muito tempo no Camacho. Sou sincero. Pode ser que o tempo depois a massa adepta comece a subir. Não vamos, se faremos gol. No fim, é. Mirandela. Mas pronto, mesmo assim, isto não tira o mérito à nossa equipa desta vitória. Foi uma vitória muito merecida. Seremos um golo de canto. Mas foi, como eu estava a dizer, foi uma vitória muito merecida. Tivemos 51% de posse-gola. Não é muito. Bastante equilibrada, mas bastantes remates. E boas oportunidades de golo. Vou dizer à equipa que foi um bom trabalho, uma boa vitória. E estou muito contente. Amar, homem do jogo. Poderia ter sido também o David Pestana. Porque o David Pestana fez uma assistência e um golo. Então, deste jogo foi isto. Foi muito bom. Vamos ter mais um jogo em casa contra o Villavardense. E já volto quando lá chegar. E vamos lá para o jogo contra o Villavardense. Também em casa o Villavardense ganhou o seu último jogo. Ganhou os dois jogos iniciais. Portanto, temos de ter cuidado. Ganharam o Mirandela e o Espinho. O Espinho veio da onda. O Espinho já estava aqui na Prio o ano passado. Temos aqui várias propostas pelo David Pestana. Está um assédio bastante complicado. Eu tenho que melhorar aqui o contrato. Eu gostava mesmo de melhorar o contrato ao miúdo. Que era para não ter mais estes problemas. Como é que? Não sei. Ele não quer um novo contrato. Porque ainda é puto. Pronto, ainda não dá para fazer nada. Mas ele tem um contrato até 2020. O MS oferecem. Fazem-lhe uma proposta de... Como é que se diz? Uma proposta ainda com ele em formação. E ele aceita ir. Esse é o problema. Tirei ali o Leonardo da defesa. Porque estava cansada. Coloquei o André Pinto. Espero bem que o André Pinto não me enterre muito. Se faz favor. Era engraçado. E eu vou pedir aqui ao pessoal que me mostra aquilo que é capaz. O André Pinto vai fazer o seu primeiro jogo oficial pelo Camacha. Vamos lá aqui encorajar a equipa. E... Vila-Vardense vai ser um jogo complicado. Vila-Vardense. O ano passado esteve no jogo das primeiros do play-off de despromoção. Play-off de despromoção não. Da fase de despromoção do Campeon. Eu vou pedir à equipa para avançar um bocadinho. Dezesseis minutos e ainda não vimos nada. O Vila-Vardense está com muita posse de bola. 60% de bola. É muito. 60%. É muita posse de bola. A equipa também está cansada. Eu não sei como é que está aqui a de Vila-Vardense. Mas a de Vila-Vardense também está alguns até bem piores que os meus. Bora equipa. Bora equipa. Só um golinho. Só um golinho. Temos que ganhar aqui. Ah não. A bola está deles. Não. Não. Tira. 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 Opa. Eia. Golo. Que cagado. Que golo cagado. Ai ai ai. Então não ganhamos ao Vila-Vardense. Como é que foi o golo? Vamos só ver. Não gostei. Não gostei do golo. Entrou aqui no poste. Entre o poste e o guarda-redes. O guarda-redes acho que podia ter feito um bocadinho. Junto de flip. Passou ali por dois. Por três quase. O guarda-redes não tinha muita hipótese. Enfim. Eu vou pedir mais à equipe. Obviamente. Vamos pedir mais. Isto não é nada. Doe-lhe de postar. Com o assédio. Se calhar. Estasse. Ui. André Pinho. Tias marcando. Foi ao poste. Fizemos azar. Agora. Espero bem que. Ui. Mais um ao poste. Pessoal. Ai ai. Bora. Mais um. Mais um. Ah. Já fizemos 7 rematos. Já melhoramos aqui a estatística. Mas pronto. Tivemos 4 oportunidades de golo. E não deu em nada. Mas o que fazer? Espero uma exibição muito melhor na segunda parte. Calmamente. Agora vou encorajar a equipa por setor. É para ver se eles ficam muito contentes. Motivadíssimos e contentes. Exatamente. É isso que eu quero. É para... Vamos partir agora para cima deles. Nós temos aquilo que é preciso para ganhar aqui este Miller Vardense. Ou pelo menos para tirar já um pontinho aqui em casa. Pelo menos vamos tentar primeiro atingir o empate. Como é que está aqui a assistência? 256 pessoas. Aqui na Madeira não há muitas pessoas. Adeptas do Camacha. Ok. Ok. Vamos pedir mais. E se calhar vou fazer aqui um subcarregar já. E tentar chegar lá ao defensivamente. Vamos fazer assim. O Luís Miguel está cansado. Está mais cansado que o Barreto. E vai entrar o Ladeira. Aqui Vivaldo vai sair. Lamento. Vai entrar o Júnior. E o Júnior vai para a direita e passa um marquinho para a esquerda. Vamos subir aqui um bocadinho mais à equipa. A equipa não quer. A equipa não me quer ouvir. Vamos lá avançar. Por que alguns estão furiosos? Outros não. E agora vou ter que arriscar. Vai ser dovo? Não. Agora vou ter que arriscar um bocadinho aqui. Se nós queremos alguma coisa do jogo. Nós temos que fazer por isso. Então vamos lá tentar fazer alguma coisa do jogo. Vamos ali avançar os alas. Essas coisas todas. Porque eu não me contente com uma derrota por um zero. E vai ser o Diop que vai fazer a diferença. Bora. Um vai é Diop. Ora lá pessoal. Vamos ver o que é que isto dá. Marquinho. Ui. Pestana. Vai. Pestana. Bem. É uma jogada nossa de contra-ataque. Bem Marquinho. Bem Marquinho. Bem. Joga. Joga. E isso. Pestana. Fora de jogo. Foi uma boa jogada. Era uma boa jogada. Era uma boa jogada. Sim senhora. Vamos aqui pedir mais. Mais uma jogada de ataque nossa. E mais uma oposta e gol do Diop. E é. Vou continuar assim com os alas. Ou isso é arriscar muito. Com o cruzamento do brito. O Diop mandou ali de cabeça ao posto e depois na recarga conseguiu pular dentro. Boa. O impacto aqui é fantástico. Ai ai. Já estou a ver que eles vão marcando contra-ataque. Tira. Tira. Bem. 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 Bem jogar. Bem jogar. Ora. Gonçalves mete lá na frente para o Diop. Isso. O Diop não conseguiu ficar com a bola. A equipa está muito subida. Podem ver. Agora. Amar. Júnior. Diop. Diop. Marquinho. Que defesa pessoal. Que defesa. Brito para o canto. Não devem nada. Ah. Isto agora. Estamos muito bem. Estamos muito bem. Vamos ir mais à equipa. Ah. Pronto. Não estou a gostar. Não estou a gostar. Ei. A sério. Que cagado. Eu não devia ter mantido a tática assim. Ainda por cima estou a subcarrar. Estúpido. Ei. O Brito. Falha de intersecção. E aqui o guarda redes também teve mal. Saiu-se o guarda mal à bola. Bora. Bora. Avançar. Vamos avançar. Eles agora vão se fechar lá atrás. Todos cagadinhos. Que eu já sei como é que é. Há mais uma derrota injusta pessoal. Mas Junior. Uuuu. Eres muito à preparo. Tivemos 5 oportunidades de gol. Contra 0. Contra 0. E eles marcaram 2 golos. E nós só um. Resultado à parte. Com uma exibição satisfatória. É que tem que ser honesto com eles. Eu gostei da exibição. Não gostei foi de sofrer 2 golos. Enfim. Só temos 3 pontos até agora. 3 jornadas. 3 pontos. Seria uma campeonato complicada. Olá. Olá. E agora vamos fazer o último jogo do episódio. Pessoal. Que é contra o Fafo. Para a Taça de Portugal. Também em casa. E o Fafo é uma equipa da mesma divisão que nós. Apesar de ser do outro grupo. Mas é da mesma divisão. Portanto vai ser também um jogo complicado. Vamos até lá. E jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Pessoal. Jogar contra o Fafo. E o Fafo como é que está aqui na divisão deles. Está em nome. No campeonato grupo B. Tem apenas um ponto em 3 jogos. Portanto ainda são piores que nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Portanto a moral não deve ser tão alta. Vamos já partir para o jogo. Não vai haver alterações. A equipa já está minimamente fresca. Eu não alterei aqui ninguém. Pois não. Não. Então vamos para o jogo. David Pestana mantém-se a titular. O assédio tem sido bastante. Graças a Deus que a fase de transferência já acabou. Portanto pelo menos até dezembro vão deixar em paz. Mas vai ser difícil segurar aqui o nosso minuto. Vai ser mesmo complicado. Vamos aqui já engorajar logo no início. O André Pinto já fez uma falta. Esqueci-me de pôr o Leonardo. É verdade. É verdade. Esqueci-me de pôr o Leonardo. O André Pinto vai ter que resolver a situação sozinho. Já é grandinho. Já tem 19 anos. E também resolvemos o jogo logo aqui no início da partida. No início. Na fase normal da partida. Bem Pestana. Bem recuperado pelo David Pestana. Meteu no Amar. Barreto. Novamente para o Pestana. Amar. Que grande abertura para o Vivaldo. Que cruzou. E era um grande cruzamento. Era muito bom. Amar ainda. Barreto. Marquinhos Mendoza. Vivaldo golo. Olha aí está. Entrar com o pé direito. 1 a 0 pessoal. Mais um gol do Vivaldo. Já é o segundo gol do Vivaldo. Nesta época. Já começa a render os seus frutos. Muito bom. Foi uma boa jogada pessoal. O Vivaldo já tinha feito um excelente cruzamento. A defesa do Fato tirou. Mas depois na insistência. O Barreto fez ali uma grande abertura para o Marquinhos Mendoza. Que fez um cruzamento fantástico. O Vivaldo foi só praticamente emprestar para dentro da bolinha. Muito bom. Muito bom. Vamos pedir mais. E mais um gol do Vivaldo. Mais um gol do Vivaldo. Eu nem vi. Ainda estava a tirar a equipa para dar mais. Foi o milho. O Brito a marcar e o Vivaldo ali de cabeça. O Vivaldo também é um gajo relativamente para o alto. Não sei quanto. Ele deve ter um metro e um metro e um metro e um metro e tal. No mínimo. Eu quero ver o Vivaldo. Não. Tem um metro e 73. Ok. Mas é bastante leve. 58 quilos. É bastante leve. Bastante leve. O Vivaldo joguiu ágil. Muito bom pessoal. 3-0. Já em meia hora do jogo. O Vivaldo fez ali dois golos em três minutos. Em grande. Agora um canto para o Brito. E mais um gol. 3-0. O Marçal. O que é destabilismo. Ali uma enorme confusão por cima da linha de golo. Nem dá para perceber o que é que se passou ali. Mas 3-0. Por mim está-se bem pessoal. Por mim está-se bem. 3-0. A equipa anda a exibir-se muito bem. A minha opinião é essa. A equipa anda a exibir-se bem. Aí agora um golo sofrido. Já é o segundo canto de golo que eu sofro neste episódio. Este Raviola não era um que jogava no Porto. Só assim nas camadas jovens. Se calhar estou a confundir. Se calhar. Só assim se calhar. Em 3-1 ao intervalo. Excelente. Estou contente com a maneira como as coisas estão a correr. Está sempre uma boa exibição pessoal. Muito bom. Mesmo. 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 Dei vida dos danos. Eu só quero um golo teu. Não quero mais nada. Não quero mais nada. O que é que marcou o golo no último episódio? No último episódio. No último jogo do jogo. Já não lembro. Por acaso já não me lembro. É o meu Alzheimer. E vale o cruzar. E pôr-te a pé pequeno. Agora o canto para o marquinho. Não dá em nada. E a bola vai para fora. Temos 115 pessoas aqui no estádio. Cada vez menos. Mas sem stress também. Sem stress. Que alterações posso fazer na equipa? O Amar cansa-se muito. Já notei isso. O Amar infelizmente cansa-se muito. Mas. Vou dar uma oportunidade ao João Pedro. É daqueles que poucas oportunidades vai ter aqui na equipa. O Ladeira vai ter mais. Porque tem mais potencial. Vou tirar o Vival. Vai entrar o Júnior. O Júnior também joga ali do lado esquerdo. E estamos em 60 minutos. Eu não queria tirar. Ah vamos tirar os tremos. Eu não queria tirar o Pestana. E não tiro. Vai entrar o Júnior e o Benay. Dá-lhes também tempo de jogo. Porque eles precisam. Eu não tiro o Pestana porque eu tenho muito amor por este miúdo. Tenho muito amor mesmo. 15 anos. Já é uma máquina do caraços. Pelo visto o jogo não vai ter mais interesse até o final. A não ser que o FAF marque mais algum gol. Só para prevenir. Vou pôr aqui a equipa a controlar o jogo. Tranquilamente. Sem muito stress. 70 minutos. Dificilmente o FAF vai conseguir tirar alguma coisa daqui. É assim. Eu já vi que assim que o Camacho se consegue pôr na frente o resultado. Dificilmente vai ser passado. Vão passar à frente. Vão dar a revira-volta. Dificilmente. Mas também começamos logo. Uh! E era um grande gol do Benay. Não me percebeu fora de um. Também parece que tivemos algumas facilidades. Nestes dois jogos que tivésimos. Ok. O jogo está terminado. Falta só um minutinho. Andou lá. E ele se não jogar com menos um a dar. Juniado. André Pinto. João Pedro. Barreto. João Pedro. E a futebol que foi para fora. Acabou o jogo pessoal. 3-1. Passamos para a segunda eliminatória da taça. Já cumprimos as expectativas da direção. É ótimo. E o aumento do jogo. Foi o Vivaldo com dois gols. Claramente. Marquinhos Mendonça também esteve muito bem. Então vamos já terminar agora aqui o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Foi no começo 50-50. Curti. A equipa anda a exibir-se bem. Mas tivemos derrotas no final do jogo. Em dois jogos foi mesmo no final do jogo. Praticamente. E eu acho que essas derrotas foram algo injustas. A equipa anda a exibir-se bem. Estou a gostar. E acho que esta época vai ser uma época produtiva. Contrariamente ao que foi a época anterior. Em que eu consegui dizer o Low Stock. E o Bradence. Enfim. Espero que tenham gostado. E aí E aí O que é isso? O que é isso?